Bom dia, daremos início à 21ª sessão ordinária de distribuição de processos 2023, os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1. Processo 48.500.0030.29.2023.33. Recurso administrativo interposto pela Enel Brasil S.A. Em face do áudio de infração nº 1.2022, lavrado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Mato Grosso, a GER. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 2. O item 2 será distribuído por conexão aos processos 48.500.005649.2018.40. 56.50.2018.74. 56.51.2018.19. 56.52.2018.63. Sorteados ao diretor Ricardo Lavarato Tili na 48ª Sessão Pública Ordinada de Distribuição de Passos 2022, tendo em vista o artigo 4º, inciso 2º da Norma de Agnição Anel nº 18. Item 2 é o processo 48.500.009369.2022.97. Recurso administrativo interposto pela Ecoenergia Participação S.A. em face do alto de inflação 2 de 2023, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG. Esse, então, foi o projetor Ricardo. Item 3. Processo 48.500.0079.08.2022.53. Recurso administrativo interposto pela S.P. Transmissora de Energia Linha Verde 2 S.A. em face do despacho 3.686.2022, emitido pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade S.F.E. Vamos ver o sorteio. Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 4. Processo 48.500.0019.70.2023.12. Recurso administrativo interposto pela Argo 3 Transmissão de Energia S.A. em face do despacho 1117.2023, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão SRT. Diretora Agnes. Item 5. Processo 48.500.0030.28.2023.99. Fíde de impugnação apresentada pelas empresas Ilha Comprida Energia LTDA, Divisa Energia LTDA e Segredo Energia LTDA em face de deliberação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, referente ao cancelamento de relatórios técnicos de recontabilização. Vamos ver o sorteio. Diretor Ricardo. Item 6. O item 6 será distribuído por conexão ao processo 48.500.0065.31.2022.15. Sorteado ao diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, na quadrada 28ª Sessão Público Ordinária de Distribuição de Processos 2022, tendo em vista o artigo 4º, inciso 2º da Norma de Organização Anel nº 18. Item 6 são os processos 48.500.005483.2021.67. 5998.2021.67. 5997.2021.12. 5996.2021.78. 5248.2021.95. Termos de intimação nº 26 e 30.2022, labrados pela Supreendência de Fiscação do Serviço de Geração SFG. Esse, então, foi para o diretor Fernando. Item 7. Processo 48.500.006701.201.93. Termo de intimação nº 1.2023, alavado pela Supreendência de Fiscação do Serviço de Geração SFG. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 8. Processo 48.500.0014.72.2020.27. Requerimento administrativo protocolado pelas mutuálias Centrais Elétricas de Rondônia S.A., Seron e Companhia de Eletricidade do Acre, Eletroacre, e pelas empresas mutuantes, Rede Power Holding de Energia S.A., Rede Energia e Participação S.A., com vista à anuência, a celebração de termo aditivo ao contrato de mútuo pecuniário entre as partes relacionadas. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 9. Processo 48.500.0025.43.2023.51. Subsídios para cumprimento de decisão judicial referente à implantação das centrais geradoras termoelétricas. MC2 Camassari 2, MC2 Camassari 3, MC2 Governador Mangabeira, Mangabeira, perdão, MC2 Santo Antônio de Jesus, MC2 Sapeaçu e MC2 Nova Senhora de Socorro. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 10. Processo 27.100.0019.15.1990.91. Extinção da autógrafa de concessão para implantar e explorar a pequena central hidrelétrica Alta Floresta. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 11. Processos 48.500.0037.79.200.55. E 48.500.0037.80.200.34. Revogação das autógrafas de autorização para implantar e explorar as pequenas centrais hidrelétricas Funda 1 e Santa Clara 1. Diretor Elvio. Item 12. Processo 48.500.0027.87.2017.96. Execução da garantia de fiel cumprimento da pequena central hidrelétrica Painel. Diretor Fernando. Item 13. Processo 48.500.0019.43.200.26. Ressarcimento de valores pagos a maior ao município de Salto de Jacuí no estado do Rio Grande do Sul a título de compensação financeira pela utilização de recursos hídricos. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 14. Processo 48.500.0029.00.2023.81. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da verde transmissão de energia SA das áreas de terra necessárias à implantação do acesso à subestação Buriti 03. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 15. Processo 48.500.0027.91.2023.01. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Tangará Transmissões de Energia Elétrica SA das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Dom Eliseu II. Diretor Elvio. Item 16. Processo 48.500.0011.006.2023.11. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Copel Distribuição SA das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Soro Renner e para fins de Instituição de Servidão Administrativa das áreas de terra necessárias à implantação da estrada de acesso à subestação. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 17. Processo 48.500.0028.53.2023.76. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de Servidão Administrativa em favor da Energiza Rondônia Distribuidora de Energia SA das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Rolim de Moura, Morumbi. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 18. Processo 48.500.0029.001.2023.26. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de Servidão Administrativa em favor da verde Transmissão de Energia SA das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de transmissão Bom Despacho 3 Ouro Preto 2 na subestação São Gonçalo do Pará. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 19. Processo 48.500.0029.008.2023.90. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de Servidão Administrativa em favor da Enercom Energias Renováveis da LTA das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de distribuição Salgueiro-Serita na subestação UFVs-Serrita. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Os processos distribuídos nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 21ª sessão pública ordinária de destruição de processos 2023. Muito obrigado, muito boa semana e bom feriado.